Na Zona Norte, a perseguição policial ocasionou a morte de mãe e filho, que se direcionavam pela rua Rui Barbosa, no bairro Matadouro, para um supermercado. A moto em que os dois estavam foi atingida de forma violenta, pelo carro que estavam dois bandidos. Mesmo com a proximidade dos policiais, os bandidos fugiram e uma família está marcada pela tragédia. Para piorar ainda mais a situação, Antônio Adelmar, que é irmão e filho das vítimas do acidente da Zona Norte de Teresina, onde os bandidos bateram na moto, ele teve que deter um ladrão, tentando roubar a mesma moto nesta manhã de quinta-feira. Ele chamou a polícia militar e o acusado já está aqui na central de flagrantes. Tentaram furtar a moto, mas só que ele não conseguiu porque vizinho viram e chamaram e gritaram, foi que ele se invadiu do local. Eu fui atrás dele e ele puxou uma faca para mim. Ele estava com uma faca, com uma arma branca, mas mesmo assim eu não me intimidei, fui para cima dele, consegui dominar ele e chamei os meninos da polícia militar e foi que pegaram ele. Agora eu só lamento, Pedro, porque eu confio muito no delegado do 7º Distrito, no Paulo, são gente boa, entendeu? Que logo, logo a gente vai ver o resultado. Eu sei que é uma dor muito grande para a família, entendeu? A sua família não tinha nada a ver com isso, não é? Não, não tinha, não. Com essa perseguição policial. Não, não tinha nada a ver com isso, entendeu? Não tinha nada a ver com isso. Agora eu não sei se foi uma falha da polícia militar. Mas antes eu ia ser batido num poste e não matasse minha mãe, porque ela não volta mais. Mãe e seu irmão. Mãe e meu irmão não volta mais. É uma dor muito grande para a gente.